Vamos falar de bebê transformando vidas, mas a nossa vinheta é tão linda, né? Tem que rodar. Olha lá. Olha, Aninha, tá aqui ao vivo. Já, já eu mostro pra vocês. Ela tá num look tão lindo. Nossa, mas antes, vamos retomar o que rolou na semana passada, no último episódio do nosso bebê transformando vidas, porque a Aninha esteve ao vivo. Olha, eu tava de azul também. Olha que energia boa. Pois é, ela esteve aqui ao vivo e ela contou das complicações que ela teve, porque a Aninha teve uma infecção, não sei se vocês se recordam, ela teve uma infecção renal, né? E o nosso queridíssimo colaborador, que é o nutrólogo, doutor Roberto Navarro, deu uma palavrinha pra explicar pro público o que aconteceu. Aí, ao vivo, a nutricionista Mariane Iori explicou quais lanches práticos e saudáveis a Ana podia consumir. E também mostrou que ela tá seguindo as dicas no dia a dia dela. Ela trouxe umas fotos, uns pratos que ela tá fazendo em casa, já tudo bem diferente de algum tempo atrás, né, gente? Ela já emagreceu bem. E pra finalizar, nossa chefe Malu Lobo fez uma bacalhoada fake de palmito com uma farofinha vegana que ficou deliciosa. A gente reuniu aí as duas profissionais no quadro, junto com a Ana, pra tomar aquele tradicional chá do nosso Você Bonita. Nossa mesa estava realmente linda, uma delícia, fechamos com chazinho de biscox também, tudo de bom. E a Ana tá de volta hoje, ao vivo, pra gente partir pra mais uma etapa, né, dessa mudança na vida dela. A gente conta com vários especialistas e com, né, vários médicos no nosso quadro. Hoje é o dia de falar da pele. Então, por isso, a gente convidou pra estar ao vivo junto com a gente a nossa queridíssima dermatologista, a doutora Carla Bortolotto. Minha musa, bem-vinda! Com você, Carol. Ótima. Estamos combinandinho. A gente programou. É, imagina. Aninha, bem-vinda! Você tem que mostrar esse look? Vem cá. Ai, meu Deus. Uau, você presta atenção. Menina, vocês viram isso? Olha isso aqui. Você não... Não. Não, tá tudo. Vem cá, vem cá. Vamos ficar as três aqui, olha. Isso aqui é energia pura. Óbvio que não estava combinado, né, gente? Não vou ser bonita, tudo é energia de verdade. É. E Aninha, eu quero que você me conte a história desse vestido. Porque, né, longo e tal, você foi ousada. Tá muito bonita. Ah, obrigada. Ele tava apertadinho? Tava, bem justo já. Tinha dado até uma descosturadinha. É. E agora ele já tava bem mais folgadinho. Olha que legal. Tá até bem comprido, ó, porque ele já tava mais... Tava grudando aqui, né? É, eu sei que aí, né? Você arrasou na escolha hoje, viu? Obrigada, né? Tá linda. Ficou muito bom. Vamos sentar, então, pra falar desse assunto também importante. A diretora acabou de me lembrar que na semana que vem o episódio ela vai se pesar ao vivo. E a gente vai ver aí como é que está andando a balança. Mas hoje, vamos cuidar da pele, né, doutora Carla? Com um assunto importante, porque a gente vai destacar hoje a pele oleosa, que é a pele da Ana? Pois é. A pele da Ana, ela foi na clínica esses dias. A gente conseguiu passar por um processo de conversa. A gente conversou bastante. A gente teve um tempo pra examiná-la. E as pessoas falam, o que tem a ver a pele do meu rosto com o restante do meu organismo? O que tem a ver a minha dieta? O que tem a ver o meu dia a dia? Será que isso é visível através da minha pele? E é totalmente visível. A gente tem até o ditado que comenta que a pele demonstra o que você é no seu dia a dia, em relação à sua alimentação, em relação aos seus hábitos de vida. E a pele da Ana, ela tem uma característica, que é o que a gente tá tentando tratar. E assim, eu nem vou comentar a evolução dela agora, mas a gente tava conversando e ela tá de parabéns pelo sucesso que ela tá levando esse projeto de reeducação alimentar, de cuidado. Ela já tá usando os produtinhos que eu passei pra ela. Ah, eu tô vendo. A pele tá ótima. E eu acho que isso é muito importante. A gente ter a rotina e entender que o cuidado com a pele, ele não é só o fato de você passar uma maquiagem ou passar um protetor solar. Isso, o cuidado da pele, ele vai ser feito no todo. No todo. E a gente vai falar da questão alimentar daqui a pouquinho, com uma mesa bem bacana aqui ao lado e dos produtos. Agora, o que eu queria te perguntar, até pra gente colocar o público de casa fazendo parte, e a gente escolheu essa questão da pele oleosa, que coincidência ou não é a pele da Ana, mas a gente pode dizer que é uma pele que tem uma característica da brasileira mesmo, da pele oleosa? Sim. E isso é muito importante porque a gente, no país tropical que nós somos, a pele oleosa, ela tá presente na maioria das pessoas, tanto homens quanto mulheres. E no Brasil, a gente, além da temperatura, a gente tem a umidade exagerada. Então, é um país mais úmido do que na maioria dos outros. Isso pela qualidade também do ar. E pode atrapalhar. Isso. A gente pode ter um excesso de oleosidade. E o que aconteceu também? Muito tempo a gente se baseou no uso de produtos cosméticos que vinham de outros estudos, de outras populações, que era dos Estados Unidos ou da Europa. E a gente usava os cremes que eles tinham uma quantidade de óleo muito grande. Então, isso vale tanto pra protetor solar, quanto pra maquiagem, quanto pra hidratante. E isso fazia com que a gente desencadeasse um quadro de oleosidade aumentada, tampava, na verdade, os poros com esse efeito de comedogenicidade, e aumentava o número de acne. Olha só. Então, hoje em dia, a gente já diminuiu bastante com o uso dos produtos, porque as indústrias, a indústria conseguiu pensar na pele brasileira e criar produtos pra gente. Olha só, isso é fundamental, né? Isso que a doutora Carla tá explicando. E achar que porque a pele é oleosa, ela não precisa de hidratação, é um mito, né? É um mito. É um mito. A pele oleosa, ela não é um sinal de que a pele está hidratada. Ela pode ter aquele aspecto mais brilhoso no final do dia, mas aquilo não significa que ela tá hidratada. Então, é muito comum a gente perceber, eu até passei um hidratante pra Ana, porque a gente tem que entender que a pele oleosa, ela precisa sim guardar água dentro dela. Ela precisa também hidratar, porque isso vai desencadear uma melhora na oleosidade no futuro. Tá aí. Eu vou deixar um tempo o pessoal de casa mandar perguntinhas no arroba Você Bonita TV. A gente tem aqui um passo a passo, que é aí, vamos dizer, uma bíblia da pele oleosa e também uma mesa linda. Porque a alimentação, gente, faz toda a diferença. Não é só o que a gente tá passando na pele, não. Tá? Manda perguntas. Vamos lá. Vamos começar, então, num passo a passo, que as meninas prepararam. Vai entrar já a primeira imagem. Aí, ah... Ah, vamos mostrar a zona T. Bem lembrado, Glaucia. Vamos lá. É importante a gente notar, né, em casa, é importante que as pessoas possam fazer esse teste pra realmente terem noção que a pele é oleosa? É, essa imagem, ela consegue mostrar pra gente uma região da face, que é a região onde a gente tem uma maior quantidade de glândulas sebáceas. Tá. Que é a região da testa, da fronte, na região nasal e principalmente aqui na região mentoniana, que é do queixo. Tá. Então, é uma região que tem uma chance maior de oleosidade. Isso vem também junto com o couro cabeludo. Aham. Mas é uma pele, pra todos os tipos de pele, não só pra pele oleosa, a gente tem que prestar atenção nessa zona T. Na zona T. Então, a gente pensa em uma pele, tem pessoas que caracterizam a pele mista, a pele oleosa e a pele seca. Essa área, como a gente mostrou da zona T, é uma área que você tende a ter mais oleosidade. Tá. Então, o cuidado com a pele, todos os tipos de pele, ele tem que ser o cuidado diário. A gente trouxe aqui alguns produtos que a gente consegue determinar que o paciente, ele precisa ter esse cuidado. Eu tenho algumas pacientes que comentam, ai, eu posso vir só na clínica tratar? E em casa, eu não tenho paciência de usar nada. Isso interfere muito no nosso dia a dia e no resultado do tratamento da pele. Porque, às vezes, o ato de passar um creme, você não imagina que vá dar um resultado tão importante. Entendi. Mas é impressionante. E a gente tem já vários estudos e comprovações que não são vários cremes. É o básico. É o fato de higienizar adequadamente a pele duas vezes ao dia, fazer uso de um bom ácido pra renovar a nossa célula, diminuindo a chance da glândula sebácea, como no caso da Ana, que ela fique estimulada. Tá. Usar um bom hidratante pra manter a pele sempre sedosa, com o vício. Nessa sequência. Nessa sequência. Então, assim, se a gente fosse pensar na sequência do dia a dia, na rotina, lavar a face duas vezes ao dia, manhã e à noite. Tá. Um sabonete específico, não, é um sabonete para uso da higiene corporal. Entendi. Um sabonete mais específico. Um hidratante facial pela manhã, pra gente conseguir manter o dia e deixar a pele sedosa com o vício que a gente quer. Ou protetor solar em seguida. Aí entra, no caso, a diferença do protetor solar para cada tipo de pele. Aquela questão do protetor oil free é fundamental. É fundamental, porque, no caso da Ana, ela precisa de um protetor solar que seja a loção oil free, ou um gel, ou um produto que ele tenha essa capacidade de não conter óleo na formulação. Tá. Já nos outros tipos de pele, a gente até poderia, numa pele mais seca, ter uma vitamina E, uma hidratação dentro desse protetor solar. Entendi. Mas, no caso específico dela, a gente sempre pensa no protetor para não piorar a oleosidade ao longo do dia. E esses produtos, muitos deles, são manipulados. Então, você pensou na prescrição para a Ana? Isso, eu pensei na prescrição para a Ana, mas eu acho que a gente pode incluir também todos os tipos de pele. É claro que, por exemplo, nesse caso, eu trouxe dois ativos, que um é o ácido retinóico e o outro é o peróxido de benzoíla. Quais são as funções desses produtos? O ácido retinóico, ele é o mais prescrito na dermatologia, porque ele é o único que tem uma comprovação científica que vai ter um efeito a longo prazo. Que legal! Então, de rejuvenescimento, de melhora na qualidade da glândula sebácea, produzir o colágeno. Então, ele retarda o envelhecimento e também trata, no caso, de uma pele acneica. Então, ele pode ser utilizado em todos os tipos de pele. Que coisa, você sentiu diferença, Ana? Já, já estou sentindo. Está bem mais sequinha, né? Sim, não está mais ficando aquele sebo, né? Isso, e a Ana comentou uma coisa, isso, já a gente estava conversando, que ela falou que logo que ela começou o uso dos produtos, ela teve uma piora leve. Ah, isso é interessante. Isso é muito... Saiu bem mais espinhas também nos primeiros dias. No início, por quê? Isso. Pois é, isso é muito interessante e é legal a gente falar sobre isso, porque isso não desestimula quem está fazendo tratamento em casa. Tá. O início de um tratamento de uma pele com tendência a acne, você usando esses produtos, como a gente acelera a diferenciação celular, é comum você meio que colocar para fora tudo. É. Então, isso acontece mais rápido para a gente fazer esta renovação celular. Então, é normal. É normal. Então, eu normalmente comento isso com os meus pacientes e foi legal você comentar, porque a gente consegue deixar claro que isso pode acontecer na pele acneica e também em outros tipos de pele. E depois você dá sequência e fica tudo bem. Isso. Vamos colocar uma ilustração que a gente tem também bem interessante para falar da questão da pele e da pele oleosa. Olha lá. A doutora vai explicar para a gente por que isso acontece, então. Pois é, a gente tem, junto com cada pelinho do nosso corpo, uma glândula. E essa glândula, ela é um anexo da pele, que ela está localizada principalmente nas áreas onde eu tenho maior quantidade de pelo. E essa glândula sebácea, ela sofre ação por vários estímulos. Ela pode ser pelo estímulo do protetor solar que eu passei na pele, pelo estímulo dos hormônios, que é o mais importante, pelo estímulo da idade. Meninos e meninas que entram na puberdade, eles começam a ter esse estímulo hormonal, do aumento dos hormônios andrógenos, estimulam diretamente essa glândula sebácea. Aí o que acontece? Esse anexo, ele vai ficar estufadinho, ele fica fofinho, cheio de gordura dentro, cheio de sebo. E aí vem uma bactéria que é normal da nossa pele e que em alguns casos ela pode estar um pouco exagerada e ela contamina esse espaço que tem essa gordurinha. É por isso que fica aquele pulso que ele... Por isso que a gente tem o quadro da erupção aqui na informe, por isso que a gente tem a pústula. E isso é desencadeado por vários motivos. O fato do hormônio, que começa na puberdade das meninas e dos meninos, e na mulher a gente ainda tem a acne, que se permanece pela fase adulta, também por um estímulo hormonal. Eu, antes de engravidar, minha pele era lisinha, sequinha. É? E depois da gestação, virou... ficou muito oleosa a minha pele, tipo... A gestação pode mudar. Minhas amigas até brincavavam, dá pra fritar um ovo aí, filha. Jura? Porque fiquei cheia de espinha, foi até um dos motivos de eu desconfiar que eu estava grávida, porque... Porque aumentou muito. Aumentou muito, eu fiquei com a pele muito oleosa, muito acneica, coisa que eu não tinha antes, né? Olha que ótimo, né, o depoimento dela, porque isso pode acontecer. Você tem o estímulo dos hormônios que podem causar essa excitação na glândula sebácea e desenvolver o quadro de acne durante a gestação. Isso não é uma regra. Tem mulheres que têm um quadro de acne maior e na gestação tem até uma melhora. É. Também pela mudança hormonal. Isso. Agora, eu vou deixar uma pergunta, doutora, importante, que já que a gente tem uma mesa linda e que a alimentação também influencia nessa história toda, fato é, Aninha está perdendo peso. Será que a diminuição da gordura corporal, do peso e desse metabolismo dela, que também está mudando e ficando mais acelerado, também contribui para melhorar a pele? Você me conta daqui a pouquinho. Perfeito. Porque você aí de casa vai seguindo também as nossas dicas para passar por tudo isso junto com a gente. Bom, o negócio é o seguinte, vamos acompanhar antes da doutora Carla responder a perguntinha que eu deixei. Um pouquinho da semana da Ana, ela contou aí para a gente algumas mudanças e a gente acompanha agora nas imagens. Olha lá. Oi, pessoal. Estou gravando esse vídeo para contar para vocês que eu voltei para a academia já. Eu estou com o corpo um pouco dolorido ainda porque uma semana, mas o corpo já desacostuma um pouquinho, né? Mas agora eu corri atrás do prejuízo. No hospital eu engordei 2 quilos. Foram só 4 dias, mas eu engordei 2 quilos. Tudo bem que é muito soro também, né? Mas agora eu corri atrás do prejuízo e vamos lá, vai dar tudo certo. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que a doutora Carla Bertolotto passou para mim. Como eu comentei no programa, de uns tempos para cá, a minha pele tem bastante espinha. Rosto lavadinho, sequinho. Aí agora eu vou usar o gelzinho. Mas eu dei uma melhoradinha. Estou gostando. Olha, a diretora estava te elogiando. Que arrasa, doutora Carla. Eu também estou aqui elogiando. Adorei. Ela fez direitinho. Olha, que coisa boa. Ainda dá trabalho, né, Ana? É uma coisa que parte. Já é natural, né? Eu só mudei porque eu iria lavar com sabonete comum até. O especial. É. Ah, e agora é uma coisa apropriada para isso e realmente tem surtido um efeito muito bom. Muito bem. Ela está com um sorriso daqui. Eu que vou aproveitar a nossa mesa, então. Sim, sim. Deixei uma pergunta importante para o pessoal de casa se identificar também com isso. O fato, então, da Ana começar a perder peso agora, já perdeu alguns, muitos quilos. A gente tem a nossa meta, mas é todo o processo e o tempo que a gente tem do quadro. Isso também, naturalmente, vai ajudá-la na questão da pele? Totalmente. Antigamente, as pessoas perguntavam para a gente se existia uma relação entre comer chocolate. A gente acabou de sair da Páscoa, né? Entre comer chocolate, fritura, gordura. Se isso tinha a ver com a piora da pele. Antigamente, a gente falava que não tinha uma comprovação. Tá. Hoje em dia, a gente sabe que isso é totalmente relacionado. Então, uma dieta rica em gordura, açúcar, muito carboidrato, ele vai direcionar o aumento da insulina. E essa insulina pode estimular os hormônios andrógenos. E esse estímulo hormonal vai causar o estímulo direto na glândula sebácea, que a gente falou no videozinho. Entendi. E a glândula sebácea vai hipertrofiar, ficar gordinha e você tem a bactéria que contamina ela. Puxa, Viri. Então, você já está cuidando da sua insulina, da glicemia, né? Com a dieta que a Mari passou. Certamente, isso já está dando, então, um efeito bem bacana na sua pele. E unindo aí aos produtos e às dicas da doutora Carla. Tem sido um paralelo, né? Eu acho que tudo... Então, uma coisa está complementando a outra. Sim, tudo o que ela está fazendo, mostrando o vídeo, lavando, higienizando, é perfeito a sua limpeza de pele. Essa limpeza de pele, ela tem que ser feita duas vezes ao dia. Sim, está fazendo isso. Como você escova o dente, a gente cria como hábito de rotina. É verdade. A gente tendo uma alimentação saudável, ela vai refletir na qualidade da nossa pele. Tem algum ingrediente, algum alimento que você destacaria como um boom, assim, que dá algo muito bom para a pele? Todos os alimentos que vão melhorar a flora intestinal, como as fibras, as frutas, os legumes, eles vão melhorar também a saúde da nossa pele. Então, a gente ainda pensa nos probióticos, né? Que eles também têm uma ação inflamatória. E isso desencadeando uma piora da qualidade da pele. Entendi. Então, fibra em especial. Está aí. Que aula, hein, gente? Agora ficou, não vou dizer assim, simples e fácil, porque a gente aprende todos os dias nas dificuldades. Mas depois desta aula, e com tudo que a gente mostrou, e a Aninha dando um belo exemplo, se gravou direitinho, fazendo direitinho, dá tudo certo. Então, o nosso bebê transformando vidas, eu vou agradecer mais uma vez a nossa dermatologista, a doutora Carla Bortolotto, e a querida Ana Paula. Deixa eu dar um beijo. Vai ser um sucesso. Ela está indo, ó. E o programa está de parabéns. Estou muito feliz, muito feliz. Até a próxima, meninas. Até a próxima. Muito bom. Até a próxima.